Na franquia de Como Treinar o Seu Dragão, existe um lugar chamado Mundo Escondido, mais conhecido como o Grande Lar, onde os dragões podem viver em segurança e harmonia. Lá no terceiro filme, nós conseguimos ver bem de perto a imensidade daquele local. Portanto, além de todo o seu ecossistema, é notável a presença de várias espécies voando por lá. O mais incrível é saber que todos vivem juntos, independente da classe ou habilidade. Bom, durante algumas cenas do Mundo Escondido, aparecem dragões ao redor da Astrid e do Solus. Grande parte deles, a gente conseguiu observar, como o Nader Mortal, o Zyper Arrepiante, o Gronkel, enfim. Espécies que, à primeira vista, identificamos com facilidade. Mas o vídeo de hoje é sobre aqueles dragões que estavam lá também e quase ninguém viu. Sim, pessoal, tiveram dragões que passaram despercebidos aí, porém, estavam lá. Prestigiando a Fúria da Luz e o Banguela. Eu sou o Lucas e hoje eu vou mostrar 5 dragões inusitados que apareceram na cena do Mundo Escondido. E claramente você não percebeu. Agora, sem mais enrolação, vamos começar. A maioria de vocês com certeza já assistiu a série Corrida Até o Limite. E afinal, eu já fiz muitos vídeos aqui no canal sobre ela. Inclusive, tem um dragão da série que também apareceu no terceiro filme. Porém, não é qualquer dragão, e sim o pesadelo monstruoso Asa de Titã. Ele tava lá na cena do Mundo Escondido e literalmente ninguém reparou nisso. Vale ressaltar que não apareceu só um não. Deu pra ver pelo menos 4 Pesadelos Titãs, provando que essa forma é real. Portanto, a aparição deles no filme foi bem rápida, mas ao olhar com atenção podemos ver. E aí, conseguiram achar eles aí no meio? Se você ainda não viu, nesse exato momento eu vou circular exatamente a posição de cada um. Dessa forma, fica bem mais fácil de enxergar. Ao olhar pela segunda vez, conseguimos notar que é o mesmo dragão. Ou seja, esses pesadelos que apareceram aí provavelmente são bem antigos e estão no mundo escondido há muito tempo. De fato, é bem legal saber que um dragão da série Corrida Até o Limite estava presente no terceiro filme. E melhor, quase ninguém reparou. Ainda mais ele, que foi um dragão icônico na história. Seguindo agora ao próximo, nós temos o Estridente, que também apareceu lá no Mundo Escondido e pouca gente viu. Ele, por ser um pouco menor, tava mais difícil de encontrar. Porém, depois de assistir duas ou três vezes, é notável que ele aparece na mesma cena do Pesadelo Monstruoso Titã. Bem atrás de um Gronkel e, na verdade, quase nem dá pra ver. Eu tenho certeza que a maioria de vocês conseguiu achar ele na cena. Mas quem ainda não viu, eu vou tá circulando também. Assim vocês podem ver melhor aonde ele aparece. Sim, pessoal. Pra quem dizia que o Estridente só aparecia na série, está aí. Ele estava no Mundo Escondido. Inclusive, em outros momentos, ele é mostrado voando, embora seja um pouco difícil de olhar. Mas, de todo jeito, eu vou colocar aí na tela, pra quem ficou curioso. Bom, apesar dele ter sido mostrado no Mundo Escondido, a aparição dele foi bem simples, por assim dizer. Mas, de qualquer forma, eu tenho certeza que pouca gente conseguiu ver ele enquanto assistia ao filme. Agora, o próximo dragão é o Macha Drago, que também estava lá e a maioria nem percebeu. Ele, no começo da franquia, foi mostrado somente no curta-metragem O Livro dos Dragões. Porém, logo em seguida, apareceu no segundo filme e retornou por último no terceiro, podendo ser visto bem rapidamente lá no Mundo Escondido. Aliás, é possível ver pelo menos três indivíduos em cada cena, revelando que essa espécie é muito vasta. O Macha Drago é um dos únicos que apareceu de maneira precisa, onde podemos ver com facilidade ele voando pelos arredores. Por isso, eu não vou circular, afinal é bem tranquilo de achar ele aí. Mas, então, se o Macha Drago é fácil de olhar, por que ele tá fazendo parte desse vídeo? Olha, por mais que ele apareça em abundância, teve muita gente que não viu. Então, pra tirar essa dúvida, coloca aí nos comentários se você já tinha visto ele antes de assistir esse vídeo. Aliás, é só olhar o tamanho das asas, desse modo fica bem fácil de analisar, revelando que ele aparece diversas vezes e basta olhar com atenção. Continuando com a lista, chegamos então no Besta Implacável do Drago. Sim, pessoal, o grandioso Alfa do Mal também tava no mundo escondido e recebeu um certo destaque, podendo ser encontrado em uma cena bem exclusiva. Depois de perder a batalha contra o Banguela, o Besta Implacável foi para o mundo escondido e pode ser visto bem ao fundo, lá no terceiro filme. Por mais que a cena tenha somente alguns segundos de duração, é nítido que esse dragão aí do fundo é o Besta Implacável do segundo filme. Pra ter certeza disso, basta observar seu rosto com apenas um marfim. O mais interessante é que mesmo ele sendo um Alfa, passou a respeitar o Banguela e começou a viver num mundo escondido, junto com as outras espécies. Agora, pessoal, antes que vocês venham comentar aí no vídeo, nessa mesma cena em que é mostrado o Alfa do Drago, podemos ver também duas Fúrias da Luz, um pouco mais à frente dele, ao lado de um chifre estrondoso. Lembrando que eu já fiz um vídeo completo sobre a Fúria da Luz no mundo escondido, e pra quem quiser, eu vou deixar anexado aqui em cima no card. Bom, além dessa cena, é possível ver outra Fúria da Luz um pouco antes, voando em frente ao Banguela. Isso revela que essa espécie possui muitos exemplares e não estão em extinção. Deu pra analisar com clareza as Fúrias da Luz no mundo escondido. Porém, mesmo estando bem fáceis de olhar, ainda tem muita gente que não conseguiu perceber. Até porque esse trecho é muito rápido e são mostrados diversos dragões em um curto período de tempo. Ou seja, fica bem complicado de prestar atenção em todos que aparecem. Mas o intuito do vídeo de hoje foi esse, falar sobre algumas espécies que estavam lá, mas quase ninguém notou. Até porque muitos deles estavam de fato bem escondidos, e eu mesmo demorei pra achar alguns. Portanto, nesse vídeo foi selecionado apenas os dragões inusitados, que apareceram no meio de tantas espécies. Bom pessoal, espero que tenham gostado desse estilo de conteúdo. Se você gostou, por favor já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa junto o sininho das notificações. Desse modo você fica sempre ligado em todas as novidades. Confira depois os outros vídeos e escreve aí nos comentários qual dragão escondido você mais gostou. Lembrando que o arroba do meu Instagram vai estar passando aí na tela agora, junto com o link do meu servidor no Discord, que vai estar aqui embaixo na descrição. Bom, muito obrigado por me assistir até aqui, fiquem todos com Deus e até a próxima, tchau! Tchau!